Férias de Verão Quarteira Mais Iazim Do entroncamento Férias de Verão Mas não há pac para gastar Cais na tentação mas tens de te orientar Na época que o país está a lucrar As taxas a aumentar Tens que o ir buscar Tens que o ir buscar Recorres ao ilegal Método marginal É isto Portugal Sem imagem para erro Um país Cada vez mais perro Andar para trás Como o caranguejo Falo pelo que vejo Não pelo que vejo Não sou rádio Se eu te vejo Quando estás nela É que vejo os queixo E porquês De uma taxa de crime Elevada Assalto à mão armada E falcatruas É sempre igual em todas as ruas Mas nem em todo lado Enquanto outros No condomínio fechado Há mais um deserentado Desempregado À procura de emprego O caso está negro E muitos são racistas Enquanto outros fazem vistas Graças para deixar passar O outro bom gol já está a multar Assim não existe respeito Temos todos o mesmo direito Mas este país É só diferença e desigualdade Sem respeito e humildade Sem respeito e humildade É só diferença e desigualdade Do entrocamento à quarteira É loucura A noite inteira Xungaria Putaria Meninas mimadas É o prato do dia-a-dia Turistas e férias Cheis de kumbu Estroubo na casa Filha leva no cu Tropas preparados Com o cano cerrado Rombo na porta É tudo limpado Bongo ao passo Enquanto um caia É fechado Férias de verão Entre linhas Acho o mundo Galha no comé Estamos aí Faz fumo Faz fumo Muito fumo Witty pa' aqui Gira-me a mim A mim tem represento Entrou com a CTG Onde os meus tags Vendem o produto E muitos se perdem Com a cabeça elevada Pelo fumo Fumo que eu fumo Me leva a devagar Para a serrada Olhar a fechar Vou relaxar Para depois ir girar Pois estou no algarve Hoje à noite é para avacalhar Tchau